A Federação das Indústrias de Santa Catarina apresentou hoje uma proposta para melhorar a segurança e os serviços nas BR-101 e 116. A intenção é contribuir com o que já foi proposto pelo Ministério dos Transportes no processo que visa a renovação das concessões das rodovias. O levantamento constatou que na BR-101, desde o quilômetro zero, no norte do estado até a Grande Florianópolis, os serviços prestados na rodovia apresentam baixa qualidade. Os pontos mais críticos estão entre os quilômetros zero e setenta. Outros pontos, até o quilômetro 245, estão nas mesmas condições. Além disso, existe a falta de transparência nas ações da concessionária. Esse estudo é fundamental para dar dinamicidade à nossa economia. Nós já temos prejuízo hoje de competitividade em função da precariedade da BR-101, que já está esgotada em alguns trechos. Então, precisamos discutir com a sociedade melhorias para serem implementadas no curto, no médio e longo prazo. Então, a Federação das Indústrias contratou uma empresa especializada para avaliar as propostas que estão feitas e aí verificamos que elas são insuficientes. Entre as iniciativas propostas pela Fiesc estão o pedágio variável, com desconto para usuários que escolham viajar em horários de menor trânsito. Aumento de velocidade em trechos, que hoje é 100 km por hora para 110 km por hora. A implantação de motoambulância e o uso de tapadeiras móveis em acidentes para o bloqueio da visão. A intenção da Fiesc é garantir novas ações numa possível renovação contratual com a Arteres. A concessão atual vence em 2033. A ideia é renovar por mais 15 anos. O estudo apresentado nesta sexta-feira em Florianópolis também será encaminhado ao Fórum Parlamentar Catarinense, que é composto por deputados federais e senadores representantes do Estado catarinense. A intenção é ampliar as discussões que iniciaram já em julho deste ano, inclusive com reuniões realizadas em diversas regiões de Santa Catarina pelos parlamentares. A ideia é buscar uma solução definitiva e também a longo prazo para as BR-101 e 116. Outro tema abordado é a Via Litorânea. A Fiesc apresentou o desenvolvimento da região entre os anos de 1970 e 2024. Com isso, a única rodovia federal que corta a região não suporta mais o volume de usuários. O DENIT afirma que a obra é importante e o próximo passo é definir como será a construção. Os projetos hoje estão com o governo do Estado. É importante que esses projetos sejam retomados e que no momento oportuno, o governo federal, se a comunidade entender, ele possa também entrar ou com uma parceria de concessão ou pelo poder público, através do próprio DENIT. A gente está aberto também a esse tipo de discussão porque entende que no futuro nossa situação da BR-101 pode ficar ainda mais caótica se nós não planejarmos hoje uma solução de longo prazo. As considerações feitas pela Fiesc são motivadas pelo impacto financeiro que a falta de obras estruturantes podem causar aos usuários das rodovias. Caso haja renovação do contrato, entre os anos de 2033 e 2047, o valor estimado supera os 155 bilhões de reais. Isso inclui combustível, tempo de viagem, custo operacional e até mesmo de acidentes. Rustos. Rustos.